Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CM Nascimento. Aqui você encontra os melhores produtos com os melhores preços na pesquisa de preço que a gente faz nas lojas e trazemos aqui no canal para a gente junto estar conferindo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Cristiano Nascimento e bora lá conferir os preços de hoje da Magazine Luiza, produtos sugeridos pelos inscritos do canal. Geladeira Refrigerador da marca Consul, duplex de 334 litros. Essa geladeira estava por R$ 2.399,90, agora está por R$ 2.279 e divide até em 9 de R$ 266,56. Veja aí ela por dentro como ela é. Aproveita e deixa nos comentários o seu nome, a cidade que você está nos assistindo. Para nós é uma honra, sejam sempre todos muito bem-vindos. Faqueiro da marca Tramontina, de inox, 36 peças, de R$ 199,90 por R$ 139,90 e divide até em 3 de R$ 46,63. Também achei o liquidificador da marca Britânia Turbo, ele é cor vermelho com filtro 4 velocidades, de R$ 199,90 por R$ 109,90 e divide até em 2 de R$ 54,50 sem juros. Também achei na Magazine Luiza a sanduicheira antiaderente da marca Britânia, de R$ 139,90 por apenas R$ 98,90 e divide até em 2 de R$ 49,45 sem juros. Já vai deixando o seu like se você já está gostando do tipo de conteúdo. Geladeira refrigerador da marca Consul Frost Free, 300 litros, é de uma porta, estava por R$ 3.080, agora dá por R$ 2.279,00 ou em até 10 de R$ 239,90 sem juros. Quero agradecer a todos que sempre têm participado aqui no canal, deixando seu like, seu comentário, compartilhando. Muito obrigado de coração. O smartphone da marca Samsung Galaxy A03, de 32 GB de memória, octa-core, ele é 2 GB de memória RAM, câmera de 8 megapixels, mais selfie de 5 megapixels. Esse smartphone estava por R$ 999,00, agora está por R$ 699,00. São R$ 300,00 de desconto e divide até em 5 de R$ 139,80 sem juros. A frigideira elétrica sem óleo, Ray Fry, da marca Mundial, 4 litros, com timing, de R$ 759,90 por R$ 407,55,00 e divide até em 9 de R$ 47,67 sem juros. Quero agradecer também a todos de São Paulo, Pernambuco, de Manaus, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Um abraço a todos que sempre têm participado aqui, tá certo? O povo baiano, sempre tem gente da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Todos vocês são sempre bem-vindos e muito obrigado. Colchão casal espuma D28, de 17 centímetros de altura, de R$ 869,90 por R$ 533,90 ou em até 4,00 de R$ 133,48 sem juros. Micro-ondas da marca Panasonic, 21 litros, de R$ 756,00 por R$ 569,00 ou em até 4,00 vezes de R$ 149,75 sem juros. O freezer vertical da marca Consul, de 142 litros, estava por R$ 2.999,90, agora está por R$ 1.999,00 ou em até 8,00 de R$ 249,88 sem juros. Lembrando que se o produto que você está pesquisando, você não encontrar nesse vídeo, dê uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem vídeo novo todos os dias. Purificador de água da marca Consul, refrigerado e antibactérias, cor branco, estava por R$ 599,90, agora está por R$ 494,00 ou em 10,00 de R$ 54,89 sem juros. Achei também esse fogão de piso, 4 bocas, ele estava por R$ 489,90, agora está por R$ 479,90. Divide até em 10,00 de R$ 47,99 sem juros. A gente sempre tem visto aqui pedidos para ver preços de fogão que não seja mesa de vidro. Tem pessoas que ainda preferem os fogões dos modelos antigos. E está aí uma opção para quem está procurando fogão de 4 bocas, beleza? Olha lá, a geladeira refrigerador da marca Brastemp, de 375 litros, estava por R$ 4.200,00, agora está por R$ 2.999,00 ou em 10,00 de R$ 299,90. Você já comprou na Magazine Luiza? Ficou satisfeito? Supriu todas as suas expectativas? Gostou? Deixe nos comentários a sua experiência com a loja para dar aquela força, aquela motivada para aquelas pessoas que ainda têm vontade, mas ficam com receio. Forno elétrico, 44 litros, de R$ 899,00 por R$ 587,91 ou em até 4,00 de R$ 146,98 sem juros. Também achei na Magazine Luiza, em promoção, essa smartphone, perdão, Smart TV LED de 50 polegadas, Ultra HD 4K da marca Filco. Ela estava por R$ 3.499,00, agora está por R$ 2.374,00 e divide até em 10,00 de R$ 249,90 sem juros. Lembrando que no site você tem outras opções de parcelamento, você pode parcelar até mais de 10 vezes, tá certo? Aí tem um acréscimo aí nos valores, vale a pena conferir no site. E o colchão de casal da marca Hortobon, ele tem 30 centímetros de altura. Esse colchão está por R$ 859,90,00 e divide até em 7 vezes sem juros. Achei também essa geladeira refrigerador da marca Consul, Frost Free, duplex. Ela tem 410 litros de R$ 4.199,00 por R$ 3.398,00 ou em 10,00 de R$ 339,80 sem acréscimo, sem juros. Também achei o micro-ondas da marca Electrolux de 34 litros, função tiro-odor e manteia aquecido, de R$ 777,00 por R$ 550,00, ou em até 10,00 de R$ 59,80 sem juros. Geladeira refrigerador da marca Brastemp Frost Free, 540 litros, estava por R$ 8.679,00, agora está por R$ 6.079,00. Essa geladeira é uma super geladeira, e divide até em 10 vezes sem juros, está certo? Está aí a geladeira de 540 litros. Olha lá, o fogão de 5 bocas da marca Electrolux, ele também não tem mesa de vidro, é dos modelos antigos, a parte de cima, é de inox. E estava por R$ 2.128,00, agora está por R$ 1.481,00 e divide até em 6,00 de R$ 259,83 sem pagar juros. Essa outra geladeira é da marca Samsung, também uma super geladeira, 432 litros, ela é toda de inox, tem dispense de água, é uma excelente geladeira. E estava por R$ 5.999,00, mais de R$ 400,00 de desconto, e agora está por R$ 5.559,00 e divide até em 10 sem juros. O guarda-roupa casal, com espelho, 3 portas de correio e 3 gavetas de R$ 2.290,00 por R$ 1.424,00 ou em até 10 de R$ 149,90. Essa outra geladeira é de 375 litros, da marca Brastemp, estava por R$ 4.200,00, agora está por R$ 2.999,00 ou em 10 de R$ 299,90. A mesa de jantar, com tampo de vidro, com 4 cadeiras, de R$ 879,99 por R$ 629,91, ou em 10 de R$ 69,99 sem juros. Também achei esse smartphone da marca Motorola, Moto E6S, de 64 GB de memória. Estava por R$ 1.670,90, agora está por R$ 1.367,00, ou em até 10 vezes, de R$ 151,90 sem juros. A geladeira-refrigerador Frost Free de 504 litros, ela é toda de inox, da marca Electrolux, estava por R$ 11.619,00, agora está por R$ 7.718,00, divide até em 10 de R$ 829,90. Alguém pode dizer assim, mas Cristiano, essas geladeiras são muito caras, mas a gente está falando de geladeiras acima de 450 litros, de marcas famosas, de marcas como a Electrolux, Samsung, e também isso é atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, que tem pedido, preços, tem pesquisado essas geladeiras acima de 500 litros, beleza? Conjunto sala, retrô, pés, palito, mesas, apoio e lateral, e centro, diversas cores. Estava por R$ 234,99, agora está por R$ 160,00, e divide até em 4 sem juros, e a parcela fica de R$ 50,00. Olha o tanquinho da Colormac, de 14 kg, estava por R$ 699,00, agora está por R$ 575,10, e divide até em 10 de R$ 63,90 sem juros. Você ainda não é inscrito, então já vai apertando no botãozinho vermelho aí, para não perder nenhum dos novos vídeos, está certo? Também ativa o sininho de notificações. Geladeira refrigerador da marca Consul, Frost Free Duplex, 397 litros, estava por R$ 4.900, agora está por R$ 3.514, e divide até em 10 de R$ 369,90, sem pagar juros nessa geladeira. Olha aí o sofá, para aqueles que têm pedido os preços de sofá, esse sofá é de 4 lugares, retrato e reclinável, por R$ 2,30, e estava por R$ 1.772,61, agora está por R$ 1.251,43. Divide até em 10 vezes sem juros, e a parcela fica de R$ 139,05. Painel para TV de até 60 polegadas, de R$ 489,90 por R$ 309,29, ou em até 7 de R$ 50,79, sem juros. Geladeira refrigerador da marca Samsung, olha aí, mais uma dessas potente, essa é de 460 litros, estava por R$ 6.650, agora está por R$ 4.274,05, divide até em 10 de R$ 449,90, essa geladeira está relacionada entre as top 10 de 2022. Fogão de 4 bocas da marca Consul, com acendimento automático, de R$ 1.400,00 por R$ 949,00, ou em até 7 de R$ 135,57, sem juros. Aparador com adega retrô com pés palito, com uma porta, de R$ 279,00 por R$ 188,79, ou em até 5 de R$ 47,20. Também achei a mesa de jantar de 6 cadeiras retangular, lembrando que tem um vídeo aqui no canal recente somente de mesas de jantar. Essa estava por R$ 1.288,00, agora está por R$ 899,99, ou em até 7 vezes de R$ 128,57, sem juros, beleza? Você gosta de ver vídeo específico somente de um produto, ou gosta de vídeos com diversos como esse? Deixa aí nos comentários, assim você vai me ajudar a entender o que é melhor para vocês, tá certo? O intuito aqui do canal é ajudar e para todos ficarem atualizados com as ofertas e a gente ir se ajudando. Então, deixa aí nos comentários qual o tipo de vídeo que você prefere. Se o vídeo com diversos produtos num vídeo só, ou um vídeo focado em apenas um modelo de produto. Por exemplo, um vídeo só de guarda-roupa, um vídeo só de geladeira, ou um vídeo com variedades, beleza? Isso vai nos ajudar e eu agradeço. Guarda-roupa solteiro, espelho e duas portas de correr. Esse guarda-roupa solteiro estava por R$ 1.099,99, baixou, e agora está por R$ 799,11. E divide até em 10 vezes de R$ 88,79, sem juros. Também achei na Magazine Luiza essa outra geladeira de 443 litros, da marca Brastemp. Estava por R$ 6.020, agora está por R$ 4.084,00. E divide até em 10 vezes de R$ 429,90, sem juros. Está aí a imagem dela aberta. E vamos para o próximo produto, que é a Smart TV de 32 polegadas, da marca TCL. Estava por R$ 1.899, agora está por R$ 1.349,00, ou em até 10 vezes de R$ 134,90, sem juros. Também achei a geladeira refrigerador da marca Consul Frost Free Duplex, 397 litros, que estava por R$ 4.900,00, agora está por R$ 3.514,00, ou em 10 vezes de R$ 369,90, sem juros. É isso pessoal, esses são os achados de hoje na Magazine Luiza, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou e também o seu comentário aí, qual produto você quer ver no próximo vídeo. E também qual o tipo de vídeo que você mais gosta de ver aqui no canal, beleza? Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gosta de estar atualizado e desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de ativar o sininho, para que o YouTube entenda que você gosta e quer ver os próximos vídeos. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!